Oi meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Mel Chiquese, começando mais um vídeo aqui para o canal. Pois é, meus amores, no vídeo de hoje eu vou estar apresentando para vocês os meus membros, gente. É, os meus membros que apoiam aqui o meu cantinho, né? Então é isso. E peço para vocês, gente, conhecer cada um deles. São meus amigos top, meus amigos muito fiéis, tá bom? E eu conto com a ajuda de cada um de vocês, gente, no cantinho deles, tá? Já vai deixando like, se inscrevendo aqui no canal, né? Você que ainda não é inscrito, que caiu aqui de paraquedas, aqui no meu humilde cantinho, já vai se inscrevendo, deixando bastante like, né? Para ajudar aqui o cantinho da Mel Chiquese. Eu serei bastante grata a cada um de vocês, tá bom, gente? E será um prazer enorme de estar visitando cada cantinho, que deixar um comentário aí, né? No meu vídeo, beleza? Então vamos lá conhecer os membros, gente. É isso aí, beijinho! Tchau! 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 Tchau!